O canal é parceiro da loja TG Games, clique no link na descrição para ter acesso a ótimos preços. O que me motivou a trazer esse vídeo foi algumas coisas que andaram me mandando ultimamente, principalmente a situação política atual do Brasil. Pois é, olha só o que eu estou trazendo aqui para vocês. Como vocês já podem ver no título, não acredite em tudo que você vê na internet. Pois é galera, ultimamente a internet está crescendo muito, a gente está tendo muitas pessoas participando, muitas pessoas ativas. Isso é bom porque a gente vai ter mais conteúdo, porém tem um lado ruim também, que a gente vai ter mais pessoas de má fé, mais pessoas querendo sacanear. Como eu falei, andaram me mandando algumas coisas, o que andaram me mandando? Nada mais do que vídeos de um canal de zombies onde é especializado em montagem. Tinha gente que falava, ah, por que você não traz o easter egg do The Giant? Aí eu já respondia, cara, não tem easter egg do The Giant, não easter egg principal, né? Tem uns mini easter eggs e tal, de perk extra, da aniquilador e pá, só que easter egg principal não tem. Aí o cara vai e responde, não, tem sim, vou te mandar, olha só, o cara até destrói a lua. Eu, hã? Destrói a lua? Como assim, velho? Aí eu vou ver o tal do Jim Bot, eu acho que a maioria, acho que é bot, não sei nem como é que se fala, enfim. Acho que a maioria aí deve conhecer, vou até deixar aqui na descrição. E o canal desse cara, já falando aqui, é um canal focado em montagens, tá galera? Eu vou deixar bem claro aqui, que tudo que vocês verem lá, vocês podem desconfiar que é montagem sim. Se não me engano também me mandaram um upgrade da Wonder Weapon, um tutorial bem absurdo que ele fez. Infelizmente muita gente caiu, mas é o foco do canal, né? Fazer o que? O foco dele pelo menos é isso, né galera? E como eu falei, teve um outro motivo que era com relação à política, né? E muita coisa aí tá sendo compartilhada contra o PT, a favor do PT, de direita ou de esquerda, foda-se. Eu não entendo muito bem de política, mas eu percebo que principalmente no WhatsApp tá sendo muita coisa compartilhada que não é verdade. WhatsApp, Facebook, Twitter, muita coisa mesmo não é verdade, tá? E eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês não caírem nessas pegadinhas, tá galera? Eu sei que na maioria das vezes você não vai perder dinheiro, você não vai ser humilhado, não vai acontecer algo grave se você acreditar em uma notícia dessas. Mas vai que, né? Vai que você é tão influenciado que acabe dando merda pro seu lado. Então, o que eu venho trazer aqui são algumas dicas pra vocês não serem enganados. Primeira coisa, com relação ao YouTube, a vídeos no YouTube. Primeiro, desconfie de tudo, galera. Sério, tudo que você vê, se você vê que tem algo meio absurdo, algo meio fora do padrão, já desconfie. Porque muito provavelmente pode ser alguém sacaneando. Claro, pode ser verdade, óbvio. Só que, se você desconfiar de tudo, se você ser cético, você já diminui muito a chance de ser enganado. Se for verdade, bom, melhor ainda, né? Você vai ficar surpreso. Pô, legal. Agora, se for mentira, você só vai falar, já sabia, já desconfiava disso. Digamos que você não vai perder muito o seu tempo. Segunda coisa, veja a relação de like barra dislikes. Se tiver uma grande quantidade de dislike, ele já vai passar a ser suspeito automaticamente, cara. Hoje em dia, a gente tem um canal grande, né? Ele já tem uma base de fãs que, quando solta um vídeo, sei lá, já vem automaticamente uma grande quantidade de likes. Se tiver muitos dislikes, isso em vídeos polêmicos. Em vídeos não muito padrões, tá? Pode ser que o cara venha com uma treta, venha com uma polêmica meio absurda atacando outras pessoas. Se é que me entendem, então, naturalmente, ele vai ter muitos dislikes já por conta disso. Mas se for algo que não é disso, né? Que se for algo que você desconfia e que possa ser montagem ou mentira, verifique os dislikes. Porque muito provavelmente, muitas outras pessoas já foram enganadas antes de vocês. Isso aqui é uma dica pra você saber se o vídeo é fake ou não, antes até de assistir o vídeo. Lógico que depois que assistir, você até já vai ter certeza que é fake. Mas antes de assistir, com a barra de like e dislike, você já tem uma ideia. Terceira coisita, verifica a data que foi lançado o vídeo. Se for algo muito antigo, né? Relativamente antigo, faz uma busca, cara. Busca pela mesma coisa no YouTube e vê se você acha mais indícios disso que tem nesse vídeo. Vê se tem outros vídeos parecidos, com a mesma notícia ou até com o mesmo vídeo. Pode ser que nessa você acabe encontrando um vídeo que desmistifique esse outro vídeo, entendeu? Então, é interessante fazer uma pesquisa. Agora, se for algo muito novo, que saiu hoje, por exemplo, na hora que você tá vendo o vídeo, acabou de sair, aí fica complicado. E quarto e último aqui com relação ao YouTube é... Verifique se o canal não é especializado em montagens, galera. Porque a gente já viu alguns vídeos de nave alienígena, de aliens e tal. Se você olhar no nome do canal, já tem referência a uma empresa de efeitos especiais, por exemplo. Então, com isso, pelo nome do canal, você já sabe que ele é especializado nisso. Aí você dá uma olhada nos outros vídeos, aí você vai ter certeza que ele já costuma trazer montagens. E pra finalizar, galera, são aqui três dicas com relação a sites ou WhatsApp ou qualquer outra coisa que não seja do YouTube. Primeira coisa, nem todos os grandes portais são 100% confiáveis. Tem gente que fica sabendo se alguém morreu e já vai no G1 ou no R7 ou no Terra da Vida ver se isso é verdade ou não. E calma lá, viu, galera? Eu já vi várias trollagens do CID lá do Não Salvo aparecendo nesses portais. Então, nem tudo é o que parece ser até nesses portais, porque vocês sabem como é que é, né? Até neles tem um copiando o outro. Então, isso acaba viralizando entre os portais. E se a notícia for falsa, ela vai ser espalhada mesmo, cara. Não sei se vocês lembram um vídeo que tinha da Coreia do Norte divulgando lá pra quem é da Coreia do Norte como foi a Copa do Mundo aqui no Brasil e tal, da Coreia ganhando tudo, etc. Então, aqui dali saiu um monte de lugar e foi algo feito pelo CID, pra vocês terem uma ideia. Então, manos, não acreditem em tudo desses grandes portais aí. Segunda coisa é verifique a fonte. Fonte que eu digo é de onde pegar essas notícias. Não é o estilo da letra, não, beleza? É só olhar geralmente no rodapé da página, no finalzinho da notícia ali, o pessoal costuma colocar a fonte. Claro que às vezes a própria fonte fez a notícia fake, né? Mas por aí você já consegue ter uma ideia ou não se é algo falso. E pra finalizar, galera, eu vou deixar aqui na descrição dois excelentes sites sobre notícias falsas. Que eu já acompanho há muito tempo, eu sempre tô dando uma olhada lá pra ficar por dentro, pra eu não ser assim tão enganado, né? Que é o e-farsas.com, que é o e-farsas, né? E o boatos.org, deixarei aqui na descrição. Eles não me pagaram nada por isso, tá, galera? Quem dera se alguém me pagasse alguma coisa pelo que eu faço aqui. Mas vale a pena divulgar, porque eles fazem um bom trabalho e tal. É um trabalho investigativo, assim, bem bacana. Através deles eu aprendi muitas coisas também, de como ir atrás, se algo é fake e tal. Geralmente eu já vou nesse site sabendo que é fake. Eu só vou lá só pra ter certeza, vou ver se o cara foi atrás da verdade da mesma forma que eu fui. E tudo isso aqui que eu falei me traz um questionamento, né? Que é o que que motiva as pessoas a fazerem isso. No YouTube, é claro, né? No YouTube é visibilidade, algo exclusivo. Ele vai chamar cliques e quanto mais cliques, mais visualizações. E aumenta a monetização dele. Agora, o que eu não entendo é qual a motivação que faz com que a pessoa crie boatos no WhatsApp, por exemplo. O cara não vai ganhar nada com isso, sem contar que não é monetizado e geralmente ele faz anônimo. Então você não sabe nem a pessoa que inventou aquela notícia. Com isso eu abro aí a conversa com vocês. O que é que vocês acham? O que é que motiva a pessoa a criar uns boatos de WhatsApp, de Facebook e a troco de nada, basicamente? Porque eu mesmo não vejo a graça. Será que ele só quer ver se isso vai chegar num jornal da vida? Ou quer ver se em algum momento isso vai ser compartilhado de volta pra ele? Tem, né? Uns experimentos bacanas que dá pra fazer. Só que eu não imagino que tanta gente esteja preocupada em fazer esse tipo de experimento não. Então, conto aí com a opinião de vocês, beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo foi num estilo bem diferente. Se vocês gostarem, não esqueçam de apoiar e dar aquele velho like. Colocar aí nos comentários que curtiu ou não. Se tiver uma crítica, uma sugestão, estou aberto também a tudo. E principalmente dicas pra próximos vídeos parecidos com esse. Se tiver alguma sugestão, o campo de comentário está aí pra isso, beleza? O like favorito é muito importante pra dar aquela velha divulgada. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!